Boa tarde galera que está nos acompanhando, o SBT Sport acaba de começar, deu aquela esfriada cringe, como diria aí no programa da Mira, mas o clima da Copa América vai esquentar, mata-mata está armado e nós vamos te mostrar a goleada da Argentina e as datas e horários dos jogos das quartas de final, também vamos mostrar a tabela de classificação atualizada do Brasileirão, notícias do Palmeiras, do São Paulo e muito mais, como sempre você participa com a gente pelo WhatsApp, é só mandar aí no 18991437891, boa tarde Caio Esteves que está aqui comigo nesta tarde um pouco gelada né? Gelada, gelada, eu não sou um cara que sinto tanto frio, mas hoje vou te falar que eu acordei, meti duas calças, coloquei duas calças, meio de lã e vim trabalhar, estou agasalhado que estou tranquilo agora, mas passei frio de manhã cara, passei bastante frio, e dá dó quando a gente tem criança pequena né, minha filha para acordar, nossa, quem é pai aí sabe que é complicado para conseguir fazer a molecada acordar nesse período e nesse frio né? É verdade, bom, a gente precisa chamar novamente o Benjamin Bach para participar aqui do nosso programa, porque ele falou que aqui em Aracatuba não faz frio, e a gente pegou uma semana aí bem fria pela frente né? Ele falou que frio em Aracatuba é 33 graus, vou mostrar para ele aqui depois Bom, chega de papo, a gente abre o programa de hoje com a goleada, os argentinos atropelaram a Bolívia, com isso os hermanos terminaram com a primeira colocação do grupo A e sem nenhuma derrota, campanha idêntica ao Brasil, bora ver como foi De um lado, os argentinos tranquilos com os inacreditáveis 12 graus na Arena Pantanal, do outro, os bolivianos com casacos A verdadeira fria estava enfrentar o ataque argentino que deixou o aviso, o goleiro boliviano Lampe teria trabalho várias vezes Aos 5 minutos foi só a bola cair nos pés do Messi, que o gol era previsível com a chegada de Papo Gomes no lance, chute certeiro 1 a 0 Argentina Depois do gol mais rápido da Argentina na Copa América, a equipe obrigou seus adversários a recuar Na tentativa de travar o autor do gol, falta na área, é pênalti Messi, rápido e rasteiro, nem deu tempo do goleiro se mexer, 2 a 0 No gol, Armani era novidade nesta edição, mas atuou sem tanta emoção Ao contrário dos seis vezes melhor do mundo, que novamente deixou a sua arte encobrindo o goleiro, 3 a 0 Em seguida, Agüero tentou e ficou no quase duas vezes A Bolívia não teve mais sossego As inspiradas finalizações argentinas deixaram o adversário totalmente desnorteado, que já estava desclassificado Na noite de segunda-feira, Messi se tornou o artilheiro da fase de grupos, mas ainda não estava satisfeito Quis mais, tentou encobrir novamente o goleiro, que dessa vez não caiu nessa Tentou dar assistência, não rolou A Bolívia precisava aparecer na partida e seu elemento surpresa foi Saavedra, invadindo a área, 3 a 1 As substituições trouxeram Lautaro Martínez para a Argentina E com poucos segundos em campo, viu a bola sobrar para fazer o quarto Lampe seguiu sendo testado Uma verdadeira prova de atenção para o goleiro boliviano Que sentiu o poder do segundo melhor ataque da competição Atrás apenas do Brasil 4 a 1 no frio de Cuiabá Uma vitória incontestável para a Argentina Que fechou a fase de grupos como líder isolado do grupo A Enquanto a Bolívia se despede da Copa América sem nenhum ponto na bagagem É Caio, antes desse jogo aí o Marcelo Moreno estava contente Dizendo que estava satisfeito com essa participação da Bolívia na Copa América Porque ele achava que a seleção estava se renovando Mas aí toma 4 a 1 na despedida também é duro, né? É, não tem jeito, mas você pegou uma das seleções favoritas aí, né? O Brasil só deve cruzar, a gente vai ver o cruzamento já já Mas o Brasil só deve cruzar com a Argentina em uma possível final, né? Então é... De um lado da chave é o Brasil, o time é ser batido e do outro é a Argentina, Rafa Não tem muito segredo não, né? E o Messi estava inspirado O Messi não entra para jogar, para ficar andando no campo Aliás, o jeito dele jogar é andando Mas ele quer dizer o quê? Ele não entra para não jogar Toda vez que ele entra em campo ele entra realmente para dar o melhor dele Para fazer a diferença, para ser aquele cara O adversário pode ser qualquer um E ontem não foi diferente, né? Mas o nível de técnico das duas seleções é muito... É uma diferença absurda, assim É natural, a disparidade é muito grande Então é natural um resultado desse A Argentina chega muito forte para o mata-mata Tem um desafio também que a gente vai mostrar aqui Mais fácil do que todas as seleções Mas é um desafio E aí vamos ver a hora que avançar para a semifinal Final, aí sim eu acho que o bicho realmente vai pegar Mas é o que eu falei, né? A Argentina para mim do grupo A é o time a ser batido É o melhor time E as vitórias, enfim O primeiro lugar no grupo provam isso É, e pode-se confirmar aquela nossa previsão De Brasil contra a Argentina na final No Maracanã Hora ficar de olho aí, né? Exatamente E agora a gente acompanha como foi o outro jogo do grupo A O Uruguai venceu o Paraguai E Edinson Cavani brilhou novamente Marcando o gol da vitória O Uruguai poupou o artilheiro Luiz Soares Que começou a partida no banco de reservas O Paraguai deixou de fora seis titulares Com isso, os uruguaios dominaram o primeiro tempo Com certa facilidade Foram sete finalizações contra nenhuma dos paraguaios Valverde, Arrascaeta e De La Cruz Se revezaram para fazer companhia Cavani no ataque uruguaio Que teve um gol anulado depois da troca de passes dentro da área O jogo começou a ser decidido Quando o juiz brasileiro Rafael Claus Apontou o pênalti do ex-corintiano Ángel Romero Em Nandes Depois de passe do palmeirense Vinha Cavani bateu forte E fez o segundo gol dele na Copa América No segundo tempo, Oscar Romero, irmão de Ángel Até concluiu a gol nesta jogada Mas estava impedido e o lance foi também anulado O Paraguai passou a ficar mais com a bola Quando o Uruguai decidiu apostar nos contra-ataques Até Cavani cansar e ser substituído pelo seu maior parceiro Luiz Soares Que ao entrar recebeu a faixa de capitão Soares perdeu um gol que não costuma perder Mas não fez falta A vitória de 1 a 0 do Uruguai sobre o Paraguai Definiu o adversário do Brasil nas quartas de final E ele não estava em campo aqui no estádio Newton Santos A seleção brasileira vai enfrentar o Chile Que está concentrado em Santiago As duas seleções venceram as últimas três edições da Copa América Completam as quartas de final os seguintes jogos Peru e Paraguai, Uruguai e Colômbia E a Argentina de Messi joga contra o Equador Promessa de grandes emoções na fase decisiva Do maior torneio de seleções do continente É Caio Show de bola Daqui a pouco a gente mostra a tabela completinha Com datas, horários e confrontos Exatamente E essa partida entre Paraguai e Uruguai Uruguai poupando ali A gente viu o Soares no banco O que a gente pode esperar? Foi um jogo tranquilo Eu achei um jogo mais parado As duas seleções classificadas ali Não tinha muito o que brigar Estavam ali realmente Mais para cumprir realmente a tabela Não tem muita diferença Do jeito que ficou o chaveamento Você ficar em segundo Você ficar em terceiro no grupo Acho que ficar em primeiro é bom Mas depois disso Acho que não tem muita diferença Então eu não senti que era um jogo Que eles encararam como decisão Foi mais ali primeiro para cumprir a tabela E Uruguai é melhor O time do Uruguai é um time já meio que Muito experiente Com jogadores que estão praticamente para aposentar Da seleção Mas ainda assim tem também jogadores novos Que são muito bons A base do Uruguai é muito boa Para mim é o time que surge ali como terceiro Entre os três favoritos ali Com o Argentina e o Brasil É o time que deve chegar Pelo menos numa semifinal O Paraguai é um time também Que eu acho que é bem estruturadinho É um time bacana Você acha que alguma dessas seleções Pode surpreender no mata-mata? Se alguma surpreendeu Eu imagino no Paraguai Mas assim Acho difícil Mas se alguma surpreendeu Eu imagino no Paraguai Acho que o Equador não tem chance Peru também não Colômbia faz um jogo bom Dois ruins É um time que oscila muito Então também acho que não chega tanto Mas o Paraguai é um time que é perigoso A gente vai estar nos lances aí Anulados É um time que leva perigo Para as equipes que enfrenta Mas olhando para o Uruguai Vejo como um time melhor também A gente vai mostrar os confrontos Mas acho que o Uruguai surge ali Como terceira opção ali de título Que pode disputar uma possível final Vamos ver como vai ser o chaveamento também Tem o Brasil no caminho Mas é um time que também é muito estruturado Com Cavani e Soares Se funcionar o ataque ali Faz estrago É difícil de parar Praticamente impossível Então agora a gente vai ver Como ficaram as quartas de final Os confrontos Datas Horários E locais Coloca aí na tela para a gente Acho que a questão do Uruguai É um pouquinho mais chata Que é o adversário que é a Colômbia Mas olhando para o primeiro confronto Peru contra Paraguai É sexta-feira no Estádio Olímpico Todos os jogos no final de semana Brasil também joga na sexta Uruguai e Colômbia no sábado Argentina e Equador também no sábado Eu acho que o Paraguai é favorito para esse jogo Apesar de não ter um favoritismo tão amplo Mas acho que é uma seleção melhor Brasil e Chile Brasil favorito também Mas o Chile O Chile não é aquele Chile Que era dos últimos anos Que foi campeão Que foi campeão Inclusive É um time um pouco mais Menos estrutura Tem menos jogadores Com destaque em Europa Enfim É um time mais fraco Então acho que o Brasil é um favorito Uruguai e Colômbia Acho que vai ser o jogo mais legal O jogo mais disputado Embora eu entenda que o Uruguai Tem um time mais perigoso também Se o ataque funcionar Como a gente acabou de falar É um time que funciona muito Tem um meio campo também muito bom Então acho que Chega com mais força para esse confronto E a Argentina e Equador O Equador é um time que a gente Abusa muito do físico Funciona muito na bola alta Mas se a gente for pegar Para habilidade mesmo Não tem comparação Então acho que a Argentina passa também Ô Caio E também fica a questão do gramado Aí no Newton Santos Que o Brasil vai jogar novamente No Newton Santos O Tite reclamou muito Vários jogadores O Neymar também postou indiretinha Nas redes sociais Bravo Dando uma brincada aí Com o gramado O Brasil jogou todos os jogos No Newton Santos Se a gente for analisar Todos Não foram todos Mas quase todos os jogos Jogou no Newton Santos Jogou no Manegarrinde também Mas eu acho que assim Beleza A logística Porque está no Rio de Janeiro Na Granja Comari E tudo mais Mas acho que podiam ter colocado O Brasil para jogar Em outros estádios também Ficou muito específico Nesse estádio Pegou ali Entendeu o gramado Até quando você joga Muito tempo no estádio Você começa a entender Você encontra os atalhos Que falam da grama Mas eu acho que o Brasil Poderia ter experimentado Também outras arenas Na Copa América até agora Vamos ver como vai ser Espero que eles tenham melhorado Um pouco o gramado Que realmente estava ruim É isso aí Você já sabe E acompanha aqui no SBT A gente vai para o intervalo Fique aí Não ouse sair de frente Da sua televisão Voltamos já Estamos de volta E você já sabe da novidade O Tela 2 A plataforma de vídeos do SBT Agora disponibiliza seus programas Também em áudio Isso mesmo Agora você pode acompanhar Os podcasts Dos principais conteúdos Do Tela 2 Como o Líder SA O Sem Filtro E o Tela Política Seja na academia No trabalho Em casa Enquanto você está dando Aquela geralzinha Não importa Você ouve onde quiser Todos os episódios Já estão disponíveis Nas principais plataformas de áudio Só apontar a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está aparecendo aí na tela E começar a ouvir agora mesmo Toda semana tem um episódio novo Para você no Tela 2 Conteúdo que vai Aonde você está E a gente segue aqui Falando de futebol Agora vamos falar do Palmeiras Porque o torcedor palmeirense Pode ter uma boa notícia em breve Tem reforço pintando Mas ainda se trata De um reforço caseiro É porque o Gabriel Verão Está finalizando a fase De recuperação muscular Vamos acompanhar Abel Ferreira pode ter mais um reforço caseiro disponível Gabriel Verão O atacante palmeirense não atua Desde o dia 14 de abril Quando sofreu uma lesão muscular Na partida contra o Defensa e Justiça Ele está avançado na recuperação E participou de um treino com bola Contra a equipe sub-20 do próprio Palmeiras O Alviverde não estipula prazos Para a volta dos atletas Mas a expectativa é de que ele retorne em breve E esteja disponível Verão é tratado como a principal promessa do Palmeiras Mas as lesões têm atrapalhado O desenvolvimento do jogador O próprio clube afirmou Que adotaria um tratamento diferenciado Neste processo de recuperação Pensando em evitar novas lesões musculares É, Caio O Gabriel Verão Junto com o Renan E o Gabriel centroavante O atacante Gabriel Dias Eles foram os jogadores Que foram antecipados da categoria Eles subiram do sub-17 Direto pro profissional E não tem como negar O jogador que foi mais ventilado A gente até mostrou aqui Por conta do Henry também Que jogava junto com o Renan E com o Gabriel Verão Na seleção que foi campeão do mundo Sub-17 Era o jogador que mais gerava expectativa Naquela geração toda E o torcedor acaba ficando desanimado De certa forma Porque foi um jogador Que teve muitos problemas musculares A questão da lesão Eu acho que aí dá até pena Não tem como Você tem que isentar de culpa Clube, o próprio jogador O Gabriel é um menino muito novo É óbvio que ele não quer se machucar Que quer progredir E sofreu bastante com lesão Ele teve, se eu não me engano Duas ou três lesões graves De ficar afastado Na última Essa anteriormente A essa que ele está se recuperando Ele teve uma lesão Que ele ficou 180 dias fora Uma lesão muscular Exatamente E aí você olha pra idade do Gabriel Um menino muito novo Que tem um potencial enorme Que não conseguiu evoluir Justamente por essas lesões Dá aquela realmente Aquela sensação de frustração Até pra ele Então tem que torcer Tem que torcer pra se desenvolver Pra evitar Pra conseguir O departamento médico Conseguir trabalhar Pra evitar essas lesões Pra prevenir lesões Acho que o papel Do departamento médico Dos clubes Entre outras coisas Também é prevenir Os atletas de terem lesões E focar no técnico Treinar muito Conquistar a confiança do Abel Porque o Abel é um cara Que ele é bem aberto Ele dá oportunidade Pros jogadores O próprio Renan Zagueiro Você vê que ele subiu Com uma velocidade incrível O Henry teve muitas chances também Ele não é aquele cara fechado Que é difícil você conseguir Entrar no elenco Como era por exemplo o Filipão Sim Diferente perfil Diferente perfil Outra coisa Então acho que Isso ajuda muito Os jovens que tem surgido Gabriel Menino O Patrick de Paula Que já tinham conquistado Seu espaço antes da chegada do Abel Ganharam ainda mais Então acho que A boa notícia Pro Gabriel é isso Agora é focar no trabalho Treinar E tentar achar o espaço dele Lá no ataque do Palmeiras Que é concorrido É um ataque bem concorrido É isso aí Então vamos dar segmento Aqui no nosso SBT Esporte Falando também de lesões De certa forma Porque amanhã tem clássico paulista O São Paulo ainda não venceu No brasileiro E está com muitos jogadores Lesionados O zagueiro Léo Sentiu dores antes da partida Contra o Ceará E acabou sendo poupado Mas a expectativa é de que Ele jogue o clássico Após avaliação médica O Crespo já não vai ter O Miranda Que está lesionado E o Arboleda Que está disputando A Copa América Com a seleção do Equador O clássico contra o Corinthians É amanhã às nove e meia da noite Na Neoquímica Arena E aí Caio Esse time do São Paulo Sofrendo com lesões No último jogo Precisou adaptar o Reinaldo Para fechar a trinca De zagueiros Está sofrendo muito E é um problema É uma coisa que Você não tem como adivinhar Você pode Como eu falei Prevenir Fazer a prevenção Que é o quê? O que o São Paulo fez Foi ao mercado Buscou reforço Trouxe jogadores Para reforçar o elenco E jogadores ótimos O Éder O próprio Miranda Mas essa questão Da lesão acontece Vem a suspensão Também junto No brasileiro Acontece sempre Dos jogadores Tomarem ali O terceiro amarelo E ter que ficar de fora De um jogo importante São ali os percalços São os problemas Que você vai encontrando Durante uma temporada E para um jogo Como esse Que o Corinthians Vem até de certa forma Embalado Melhorando O seu rendimento Para um São Paulo Que está tentando Ainda se achar No campeonato Pode ser perigoso Para o São Paulo Pode ser que engate Mais uma derrota De repente Num clássico Pesa muito mais Então assim E muitas vezes Muitas vezes Não é culpa Do próprio elenco Ou do próprio treinador Os desfalques Se tivesse o time na mão O jogo pode ser outro O São Paulo Para mim Com os 11 jogadores Que tem no seu elenco A disposição Os titulares É favorito Mas olhando Para o confronto Hoje Eu acho que está Uma igualdade maior Ali justamente Por causa dessa questão Das lesões Então o que eu ia falar Amanhã nós vamos trazer Todos os números E os detalhes Sobre este clássico Mas tem tabu Na Neokibic Arena Tem tabu Tem tabu O São Paulo não ganhou Na Neokibic Arena Do Corinthians ainda Então teve no Paulista Inclusive A questão que não conseguiu Quebrar Então tem ali Aquela questão Que não conseguiu engolir Ainda Pode ser que o São Paulo Consiga uma vitória Também Consiga quebrar isso Acho que é um jogo Não só importante Pelos pontos Mas importante Pelo que o cerca Sim Eu acho que de qualquer forma Quem vencer ali Vai ter uma história De heroísmo Para contar São Paulo Por conta dos Spawks Do Corinthians Por conta da inferioridade Técnica Falando o simples Então já que a gente Está falando de Brasileirão Nós estamos na sétima Rodada do campeonato Mas ainda tem muita coisa Para acontecer Alguns clubes Estão com menos jogos Só que o Red Bull Bragantino Está mostrando muita força Bora dar uma olhada Na tabela atualizada Está bem demais Isso aí O Bragantino Líder isolado Do Brasileirão 17 pontos A frente do Atlético Paranaense Vice-líder com 13 Palmeiras 13 também Fortaleza 12 Bahia 11 Santos 11 Atlético Goianiense 10 Mineiro 10 Fluminense 53 Não está errado ali Mas o Flamengo Com 9 Na sequência Caio Um detalhe Que eu queria chamar a atenção Ali na primeira colocação Antes de a gente falar sobre a segunda Segunda parte da tabela O Bragantino Ainda não perdeu nenhuma 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 É, está bem demais o Bragantino Mas essa tabela vai mudar totalmente Eu não imagino o Atlético Paranaense No G4 Por exemplo É um time legal É um time interessante Mas acho que não chega no G4 Lá no final O próprio Fortaleza É um time que está mostrando Uma força incrível Que até a gente não imaginava Mas acho que também não fica Nessa posição Bahia também Bahia Enfim Atlético Goianiense Eu acho que vai cair Vai acabar caindo Fluminense não coloca muita fé Que vai pegar ali um G4 também Enfim Vai mudar muito essa tabela Mas é muito legal Ver o trabalho do Bragantino É um trabalho de estrutura É um projeto realmente Que tem aliado Não só o clube Mas também A Redbook O Patrocina E que comprou o clube Investe E eles têm feito Uma política de investimento Muito bacana Comprando grandes valores Jovens Que tem muito potencial Dos principais clubes do Brasil Comprou o Lucas Evangelista Ontem Inclusive Trouxe para o seu plantel Pagou Ele à vista 7 milhões de reais Trouxe ele Então assim Você vê que É um time realmente Que com o dinheiro Sabe fazer o dinheiro Valer cada centavo Então a gente está vendo No campo Investe certo E o trabalho do Barbieri Também é sensacional O treinador do Redbook Junto com o grande Claudio Maldonado Vamos para a segunda parte Da tabela O Corinthians Em décimo primeiro Ceará Décimo segundo Internacional Juventude Esporte Cuiabá São Paulo Chapecoense América Mineiro E Grêmio É da mesma forma Também Não imagino o São Paulo Mas aqui ainda está Mais embolado Mais embolado Normal né Esse começo é sempre assim E a gente vai ver depois Também numa décima Décima primeira rodada Vai continuar embolado A partir do oitavo Até o décimo quinto Sempre fica assim O Campeonato Brasileiro Todo ano é igual Mas eu não vejo também O São Paulo Eu acho que não vai ficar Nessa posição Grêmio também Grêmio também vai começar A acabar subindo Eu acho que o Juventude É um time que tem um time Até legal Mas eu acho que vai cair Bastante Não é um time Que está pronto ainda Na minha visão Pelo menos olhando Os jogos que teve até agora Para uma Série A E muita coisa acontecer Mas se a gente for olhar mesmo A galera estava falando No começo do ano De Corinthians cair Santos cair Eu acho que não tem Possibilidade nenhuma Acho que é muito difícil Realmente seria uma zebra Muito grande Porque tem vários times Que estão entrando agora Em Série A Pegando experiência agora Em Série A E vamos falar a verdade Tem muito time ruim também Sim Tem um monte de time ruim Nessa linha do Campeonato Brasileiro Nessa tabela aí É verdade Bom O Caio disse ali Os líderes vão mudar Tal Vai dar uma distanciada E uma distanciada também Dos quatro primeiros Ali geralmente Eles continuam brigando Até o fim Mas eu cravo aqui Eu acho que o Bragantino Eu acho não Eu vou afirmar Bragantino fica no G6 Até o final do Brasileirão Não Ontem eu li gente falando Que vai brigar pelo título Aí eu também Calma né Calma Calma É uma segurada né Vamos devagarzinho Pode ser que brigue no G4 Até ali Eu imagino Até uma briga no G4 Se continuar o trabalho Legal mesmo Mas título eu acho Que não tem o negócio Para chegar realmente Vencer O Brasileirão é muito difícil É difícil É muito complicado Tem lesão Tem jogos fora de casa Tem a questão do calendário Que é muito complicado Lógico Interferências É Eu acho que vai sofrer muito Do Bragantino na temporada E acho difícil chegar E aí você olha os elencos O Flamengo O elenco com 20 jogadores De alto nível Palmeiras Que é um elenco muito bom também Atlético Mineiro chegando Acho que é bem difícil mesmo Então vamos com a participação Da galera de casa No WhatsApp Que a Gabriela acabou de me cobrar Sérgio de Paranapuã Boa tarde amigos do SBT Esporte O Tricolor Paulista É uma verdadeira decepção Como uma equipe tão importante Do futebol mundial Consegue ser campeã paulista E depois estar nessas condições Sem perder peças importantes Ô Sérgio Mas aí perdeu né O Tricolor está com vários desfalques É Pelo desfalque né Mas eu acho que o São Paulo Arriscou tudo no paulista E agora está colhendo os frutos Principalmente físicos Dos jogadores Sim Então tem que ter uma calma aí Vamos esperar uma reação É isso aí galera Amanhã a gente está de volta Com o Brasileirão E muito mais O nosso conteúdo completo Está lá disponível No tela2.com.br Valeu Tchau tchau Até amanhã Valeu Até amanhã Tchau 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 Tchau